Música Feliz Ano Novo! Música Oi gente! Hoje mais um ano novo sendo comemorado aqui no canal Que legal né? Muito bom, muito bom Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vlog de Réveillon E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá aqui A decoração, a... Enfim, o Amigo Culto, que a gente sempre faz o Amigo Culto Vocês viram, no canal tem o Amigo Culto do ano passado E esse ano o Amigo Culto é diferente O Amigo Culto ele vai ser assim, todos os presentes vão estar na árvore E cada pessoa vai pegar um número E por exemplo, eu vou ser o número 5 Eu vou lá na árvore e pego o meu presente, sou o número 5 5 pessoas já pegaram o presente Então eu vou lá na árvore, sou o número 5 Pegam o meu presente E eu vou poder trocar o presente Com os outros 4 primeiros E assim por diante O décimo vai poder trocar com os 9 primeiros E assim por diante Não sei se eu vou gravar tudo Porque eu não sei se eu vou ter bateria pra isso tudo Mas eu vou tentar trazer o máximo possível Desse dia, a queima de fogos Esse dia que a gente sempre faz Então é isso Feliz ano novo! 5, 4, 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí E aí Pélic FIRST Vamos! Chegou, amigos, eu fiz um beijo. Que Deus abençoe e ilumine todos vocês. Que este ano seja de muitas vitórias para todos nós. Ei! Vamos! Vamos! Olha o banho! Vamos brilhar! Todo mundo é país! Feliz! Cadê a foto? Ei! Feliz anão! Feliz anão! Feliz anão! Feliz anão! Feliz anão! Feliz anão! Não sossega não, ó! Isso, ó! Tem dois número um! Dois número um! Que eu sou o onze! Dois número um! Dois número um! Aqui só tem... Aqui só tem espertinho! Ana, por que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! Está à disposição! Deixa eu passar para vocês. Vocês vão me dar, legal, né? Que é dois! Um de vocês vai ficar coisinho hoje! Ai, eu ainda beijo! Não fala uma palavra! Eles dá uma... Não foi eu? É o Dan? 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 Vai nadar a sandália de pijama! Sexta básica é a maquiagem não vai dar nada. Tem lencinho umedecido, é para tirar maquiagem, para fazer hambúrguer, suquinho... É a sexta básica. Gente, eu vou fazer isso. Gente, é um almoço. É um almoço de alé. Me diz o que eu vou fazer com isso. É um almoço de almoço de almoço de almoço de almoço. É um almoço de almoço de almoço de almoço de almoço. E aí, Bia, mostra aqui. Já era, Bia. Você fica falando, Mokudo? Pode trocar o ar, vai. Pode trocar o ar, não tem. Pode trocar o ar. Quem comprou o kit? Quem comprou esse negócio, comprou o kit. Isso é uma sacanagem, xa. Eu só comprei esse negócio de... é muito bom isso aí tá bom acho que tem alguém apelando ali é treta é treta olha só aqui ó se fosse um tijolo nada ó pra fim agora são cinco e meia da manhã já nem sei mais tudo falando cheguei em casa agora esqueci de finalizar o vlog lá para não ficar tão cagado deixa eu finalizar por aqui e ignorem essa cara de sei lá o que é isso então espero que vocês tenham gostado aí mas esse vídeo de reveillon comigo e com a minha família se você gostou já sabe que quem joinha se inscreve no canal e essas coisas que seja tão careca de saber eu já tô dormindo acordado tem que tirar maquiagem mas é isso então um beijo e até o próximo vídeo boa noite e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti